Agora a gente vai falar, né? Acho que ama a gravação do DVD. E eu vou dizer a vocês que tá incrível, porque não foi só a Elayne. Tinha, ó, tanta gente legal lá, que vocês não têm ideia. Samira Show, quem mais? Mara Pavanelli e Arache. Conheci também vários artistas. Olha, Denis Chieto, Mara Pavanelli. Minha gente. Muitas participações, então? É, porque o DVD era entre amigas. E elas causaram, viu? Elas chegaram com tudo. Eu amei, amei. Conferi aqueles bastidores. Amigo, teve uma hora que a gente tava conversando com todos. Foi, do nada. A gente, assim, a gente bem, tava entre amigas. Foi. Da galera que tava lá, quem vocês acharam, assim, a mais doidinha? A mais elétrica, Mara. Sem sombra de dúvida. A galera também que gritou, pá, Mara. Ah, eu fiquei curiosa, então. A Mara já chegou, ó, vamos ver. E assim que ela chegou lá, né, ela falou com todo mundo. Ela teve, ela tirou um tempinho dela e foi falar com cada pessoa que estava naquele caminho. Cada pessoa. É maravilhosa. Eu amo essa mulher. Viva acessível. Ó, vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Hoje é dia de gravação de DVD com várias participações especiais. E a gravação de hoje é com quem? Com quem? Nada menos que ela é line, teen, entre amigas, né, Paula? Vai ser super especial. Entre as participações, a gente pode destacar Samira Show, Mara Pavonelli. Ó, a gente também vai ter Gil Mendes e Aratê e muitas outras novidades que vocês vão acompanhar com a gente agora. Orar. Fez a abertura do show, que lindo o seu show, que lindo especial pra Elaine, né? É uma satisfação porque, queira ou não queira, você faz parte da noite, né? O DVD é dela, mas assim, você sente a energia do público. E a resumo, eu aqueci a galera. E quem tá prestigiando esse momento tão especial pra Elaine é também uma cantora. E hoje tá só curtindo e prestigiando a amiga Elaine. Fala pra gente a importância desse momento pra ela e o quanto você deve estar feliz, né, por prestigiar esse momento. Muito, muito. Elaine é uma pessoa muito especial, é uma mulher muito batalhadora, muito guerreira. Esse DVD vai coroar essa estrela que ela já tem. E pra gente que tá perto, que ama também, fica feliz em vê-la vivendo esse momento. E hoje é meu vale night, vem corteiro. Eu ia acabar de perguntar, o que foi que aconteceu? Hoje é dia de curtir e aproveitar, né? Muito, vou aproveitar bastante. São os poucos momentos que a gente tem que a gente pode curtir. E curtir os amigos, curtir pessoas que a gente também admira. Vai ser maravilhoso, tô aí ansiosa. Olha essa mulherada aqui, Denis, causando tudo nesses bastidores. E a gente segue acompanhando tudo, né? Olha, Paula, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei Mulheres Ricas, aquele quadro, tu lembra? Ah, eu gosto. Tu gostasse? Aí tá certo. Eu gosto. Mas eu quero saber de uma coisa. A organização deu trabalho. Qual dessas aqui te deu mais trabalho pra chegar aqui hoje? Meu Deus do céu, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, a Yara rezando, hein? Deu muitas, né, Lai? Acho que fui eu. Tu medo? Oh, Jesus. Ela, acho que fui eu. Tem um grupo no WhatsApp? Tem um grupo no WhatsApp? Tem. Qual é a que mais fala? A Mara. A Mara. A Mara. Eu só que dou a notícia, ela disse, mulher não sei nem a ordem, eu digo, vá ao grupo. Ou não? Digo, vá no grupo, que ela mandou até semana retrasada, tá lá. Mulher com a roupa, eu digo, vá pro grupo. E qual é aquela que não entra no grupo, não acompanha as conversas? A que não entra no grupo? Que não acompanha, que não acompanha. Eu, eu só que não, eu não acompanho, eu estava com problema no telefone, sabe? Mas eu coloquei o meu marido à frente pra resolver. É o que que que... Eu botei meu marido pra me representar. O Gil, viu? Tá faltando o Gil pra fazer. Gil está procurando a manga. Mara, conta tudo, né? Conta mais, aqui teve alguma briga, alguma situação assim que não foi legal no grupo. Conta que a gente briga direto, meu filho, aqui é tiro porrada e bomba. A Mara é a que faz a confusão, gente, não precisa de ninguém. Fui lá no quarto da Samira, ela não me emprestou a sandália dela. Mentira, ela é Havaiana. Tá aprovado no Stories. Mara queria a calça da Joyce. Mas não coube nas minhas pernas. Gente, o que é isso? Vai trocar, não é mais Mulheres Ricas, é o brechó delas. É, voltou, voltou, voltou. Ricas, ricas. Vamos lá, vamos lá. Sabe o que eu gosto? Eu gosto que Mara é sincera. Ô, Mara, quem mais? Quem mais tem a cué? Quem mais a cué? E é? A Tchê e a outra. Ó, ó, ela fica sem voz, hein? Eu fiquei pensando assim. Há muito tempo trabalhando pros outros, não tem nada. Silêncio no estômago. E eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente soltou o fôder da festa, todo mundo querendo saber, qual é a probabilidade desse projeto sair daqui de uma pessoa? São inúmeras. Inclusive, eu e Samira, eu tava conversando hoje lá no hotel, a gente disse assim, esse projeto já deu certo, então a gente vai levar pro Brasil inteiro. Com certeza absoluta. Olha, e a gente deseja muito sucesso porque ela merece, né? Uma das maiores vozes do forró aqui. E vocês juntas, dê um toque ainda mais especial pra isso. Eu quero aproveitar, né? Deixando o porquê a brincadeira de lado, agradecer muito essas maravilhosas, porque eu sou fã de cada uma delas. Tenho, assim, um amor diferente por cada uma. Cada uma delas fazem parte da minha história, então eu tô muito, muito feliz mesmo delas terem aceitado esse convite, de estar nesse momento tão especial pra mim. E eu não vou falar mais não, porque senão eu vou chorar. É um momento emoção agora, que linda. Nossa, chora. Paula, a gente já descobriu quem é a fofinha do grupo, quem é a Coração de Gelo, quem é? Quem é a Coração de Gelo? É a Mara, é a Mara. Se defenda, Mara, se defenda. Sou não, meu amor, sou a Mara, a manteiga derretida, eu não tenho o queijo derretido, mas eu tenho a manteiga. Sou a manteiga assim, sou a Coração de Gelo, Samira, desde quando? Tem o Cinho aqui primeiro. Ó, a manteiguinha aqui, ó, ela, ó. E a Ara é a manteiga? E a Ara é a manteiga derretida. E o gato faz o pessoal chorar e chora também? Chora por tudo, chora por qualquer coisa, eu tô chorando. Eu ia tirar ela do grupo se ela não respondesse. Eu já apareci chorando, né, gente, eu tô aqui. Ou é lágrima? Não, pelo amor de Deus. Faz cachorro mesmo. Cadê a Gil? Vamos buscar a da Gil? Gil, você, eu vim aqui só pra te ver. Como é que é, eu digo? Gil, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Já já não aparece. Gente, e depende da brincadeira, eu quero agradecer a vocês pela participação, sucesso, arrebentem. Gatinha, muito obrigado pelo carinho, muito sucesso nessa nova jornada. E espero poder cobrir esses eventos em outros estados, hein? Pernambuco, hein? Demais, né? A gente tá muito feliz em estar aqui compartilhando tudo com vocês. A gente tá muito feliz em ter vocês aqui nesse momento de descontração, né? Nessa brincadeira aqui, a gente tá só no esquenta aqui. Mas é pra realmente ver se o coração desacelera, porque o negócio tá punk, meu Deus do céu. É tudo certo. A gente tá o pezinho de criança, mulher, a bebida, a xuxa. Olha o contraste, mostra o contraste. Ainda fica brigando pra ver quem vai trocar, gata. Eu ia pegar o dela aqui pra mim e falei, não cabe, não. Olha o da Mara. Meu emprestado, o Real Kelber que me emprestou. Ei, agora eu queria pedir uma coisa. Uma música na voz das cinco. E aí, qual, hein? Sou incontrolável. Vai aí. Uma Ferrari sem freio, já tô decidida. Eu vou sair curtindo. E essa aqui? Voltar, me abraçar. E diz que nunca mais vai me deixar. Não quero adeus em teu olhar. Oh, voltar, me abraçar. E jura nunca mais me machucar. Não quero outro alguém. Vamos ver, vai, vai, vai. Vai, vai aí. Em seu lugar. Manda um beijão agora pra galera de João Pessoa e a galera do Ego Time que estão acompanhando vocês. Alô, galera da Ego Time, um beijo, um cheiro, um queijo. Galera de João Pessoa. Beijo, gente. Obrigada, João Pessoa. Obrigada. Beijo, Ego Time. Cheiro, João Pessoa, Ego Time. Todos vocês, obrigada pelo carinho sempre com a gente. Nós estamos aqui nessas vozes lindas e verdadeiramente entre amigas e muito felizes. É assim que a gente encerra. Parece uma noite de pijama, né, Paula? Parece. A gente... Vou tentar desligar a Mara um pouquinho, porque senão ela descarrega. Vamos deixar ela concentrada pra essa participação, né? É, e vamos deixar as demais se prepararem. Obrigado, gente. Encontrei essa maravilhosa. E eu perguntei a ela, qual é o seu lado? Ela fez artista, não tem lado, galera. Ela não tem. O povo, né? O povo chega e diz, eu posso ficar desse lado? E eu, claro. Eu fico só. Então vai todos os lados pra galera. Mas Gil Mendes, hoje é um dia tão especial, né? Fala pra gente um spoiler. Igotaime gosta de spoiler. Tenha uma participação especial hoje. Qual música vocês vão cantar juntas? Vamos cantar duas músicas juntas. Nesse dia tão especial, estar de volta a João Pessoa, que eu amo tanto. Tenho tanta história nessa cidade, junto com os meus fãs, nessa Paraíba querida. Passei o fim de semana fazendo shows aqui. Eu tava em Boquerão, em Boquerão. E em Assunção, a gente já no clima de festas juninas, sentindo os juninos chegando aí. E aí corri pra João Pessoa pra estar junto com a Elaine nesse momento de carreira dela tão lindo. Ela escolheu duas músicas lindas. Uma que faz parte da carreira dela, que eu não vou falar pra vocês pra ficar como surpresa. E outra que faz parte da minha história, que eu gravei na minha época de estilos e que todo mundo canta e tá cantando muito, que é flertes. Um coração secado pelas mágoas, os olhos rasos d'água procurando por você. Um coração secado pelas mágoas, os olhos rasos d'água procurando por você. Um coração secado pelas mágoas, os olhos rasos d'água procurando por você. Um coração secado pelas mágoas, os olhos rasos d'água procurando por você. Desculpe, Emiliano pela primeira vez não estava posicionado. Porque eu estava tomando um açaizinho aí. E foi, nem percebi, você assistindo DVD, assistindo a gravação do DVD com açaí. Sim, Elaine Tine, maravilhosa. O que foi maravilhoso nessa entrevista, gente. Você já imaginou conseguir juntar esses nomes? Eu juro assim, quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando. Caramba, eu troquei uma ideia muito legal com as mulheres do porro da... Com várias artistas que a gente admira. As lendas. As lendas. Mas a Yara, não, não, amada. E aí, Denise, agora, Paula, me conta uma coisa. O que aconteceu com o Gil, em que ela lançou? Ela estava se arrumando, eu acho. Ela foi se arrumar. Fazendo cabelo. Fazendo cabelo. Eu sempre senti falta dela no meio da bagunça também, viu? Eu também. Imagina conseguir juntar tudo, além de todas elas. Imagina duas. Não, e essa palhinha no final. Ai, gente. Arrepiei, muito bom, muito sucesso. Vai ficar incrível esse DVD. Já tem data de lançamento? Eu ainda não estou sabendo. Tem? A produção está com a informação aí privilegiada. Ainda não tem data, mas geralmente demora um, dois meses, né? Vai passar na Globo. Olha aí. Olha aí. Essa produção está muito atualizada. Ela é uma super atualizada. Ela é uma super atualizada. Ela é uma super atualizada. Fechou muito o problema. Umas duas ou três etapas. Então agora é a coroação, né? É um momento. É um momento final. Muito sucesso, Elayne. E aí E aí